No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua, vamos falar de Eurovisão, das modas parvas das redes sociais, Sócrates e Câncio e muito mais. Não dá para teres uma discussão inteligente com 140 caracteres. Não dá. Pessoas que fazem barulhinhos a comer. Pessoas que falam alto ao telemóvel na rua. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo. Para um país mais pobre. Perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não. Deus existe dentro de nós. Ser exigente. Não sermos piegas. Ser exigente. Não sermos piegas. Merda, merda. Mãe, olha, tu sabes fazer pênis. Ela fez pato. Mas não sabe fazer pênis. Não sabe fazer pênis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Cá estamos outra vez, não é? Sejam bem-vindos. É isso. Estamos cheios de energia hoje. Estamos. Estou. Não até-se. Não até-se. Só estou aqui porque pronto. Tem que ser, não é? Eu não sei se nós não deveríamos mudar o nome deste podcast para... Em vez de sem Barbas na Língua, qualquer coisa a ver com insónia. Os ins... Sim. Sem... Os insones. Insónios ou insónios? Não faço ideia. Os gajos que não dormem. Os gajos que não dormem. Os gajos que sofrem. Tenho que fazer um tratamento do sono. Já fiz uma vez. Só que resultou pouco. Resultou na altura. Depois... O que é que consta a esse tratamento? Penhar no cu. Era um tratamento de melatonina, provavelmente, para repor o ciclo de melatonina. Portanto, eram comprimidos. Que faziam... Portanto, o que supostamente estava a acontecer é que o meu corpo estava a produzir muita melatonina à noite. E... Não. Ao contrário. De dia? E à noite não. E então eu não conseguia dormir à noite e de dia andava com sono. E isto fruto de anos a fio a trocar os sonhos. Eu tomei aquilo. Eram três semanas e depois já. Acho que regulou um bocadinho. Mas também regulou porque me andava a esforçar a deitar mais cedo e a acordar mais cedo. Mas sabes que esse teu hábito de colocares diante de tecrãs não ajuda. Claro. Ficas a ver séries até às tantas. Mas eu acho que... E cada vez mais se prova que também é um bocadinho genético. Tu podes ter uma propensão para teres outro horário, outro ritmo. Portanto, há até países em que... Acho que é na Dinamarca que há a sociedade B que é feita para pessoas que... Que têm outro... Que têm outro horário. Biorritmo. Outro biorritmo. Exatamente. E eu sofro um bocadinho disso. Mas... O meu ritmo normal é adormecer às 3, 4, acordar às 9, 10. O meu problema é diferente. Portanto, eu até me vou deitar cedo, mas depois às vezes acordo à meia da noite e... O meu cérebro começa a disparar e já não... Isso é muito raro. Acordar à meia da noite é muito raro. O que me acontece é adormecer. Eu se adormecer... Depois de desligar tudo, se eu adormecer numa hora, é bom. É rápido. Normalmente demora mais do que isso. Assim, somos pessoas criativas e o nosso monstro da criatividade não para nem à noite. É a sina de quem queria, não é? É, de quem é muito bom. De quem é um gênio. Os gênios é assim, quer dizer... A mortal Leonardo da Vinci disse, ele dormia. Não dormia. Exatamente. Claro. Estavas a falar da cura do sono. Fez-me lembrar a história do Jardel, jogador do Porto e do Sporting, que tinha problemas de sono porque consumia muita cocaína e aquilo consta que não ajuda a dormir, pelo contrário. E então o gajo teve, tipo, vários dias a dormir, induzido o sono para se endireitar. E se devia dinheiro aos maleiros do casino também. Também, não. Se for o Sporting... Fingiu, estava a dormir. Chama lá, paga o que deves. E ele, não, não estou a dormir. Estou a dormir, cara. Estou a fazer a ó. E pronto, é sempre bom começar com as minudências da nossa vida privada. Sim. Eu vi um café agora, portanto, mais ou menos 40 minutos a bater, já passaram 10. Daqui a meia, lá para o estado do programa eu começo a... É despachar. Isto é despachar. Hoje fazemos mais curto. Porque eu começo a despertar. Pois, para chegar ali às vezes ao meio da tarde estou a trabalhar e tenho sempre uma espécie de fantasia, meio nihilista, que é, caguei. Caguei em tudo. Para deixar isto a meio, vou para a cama, vou dormir e pronto, e vou... O mundo alinhar-se-á. E fodam-se todos. Eu tenho isso, é no trânsito. Sim. No trânsito, ter quatro piscas e bazar. E deixar o carro no meio do trânsito e dizer, pá, alguém traga aí, arroboque essa merda, estou-me a cagar. Pode estar à vida. Mas depois... É tipo o segundo folgo na maratona, estás vendo? Não, fica aqui e depois trabalho, mais umas horas. Mas há esse debate comigo mesmo. Então, nós estamos a gravar este programa no dia, um dia glorioso de sol, em que Lisboa vai ver a primeira semifinal do Festival da Canção. É hoje, não é? É importantíssimo isto. Sim, estou. Estou. Estamos aqui os dois, mas não poderíamos deixar de notar. Nem que fosse pelo simples facto da cidade estar invadida por pessoas com aqueles crachás. Crachás, não é? Como é que se chama? Aquelas coisas ao peito, não é? As cenas que identificam. Ou ostentar. Ou ostentar. Com o colarzinho e depois com o crachá identificativo do Festival da Canção. Aliás, e atropelando um. Foi. Eles. Mas falhaste. Não foi. Falhei. E eu pensei, ah, se calhar era o cantor da Bulgária. Se calhar. O nosso grande rival. Mas, dizendo isso, que sejam muito bem-vindos à nossa cidade. Sim, se tiverem ouvir este podcast, eu acredito que seja esse. Tens sentido o furor do Festival da Canção? Não, zero. Não vi ninguém na rua com essas identificações e nem sabia que era hoje. Sabia que ia acontecer. Sabes que os jornais estão todos a exprimir isso, não é? É duas semifinais, não é? E depois a final é de um sábado ou um domingo, não é? Deve ser. Deve ser. Deve ser isso. Não sei, só sei que estamos em última, acho eu? Na Casa da Aposta. Exatamente. Que é só coisa das coisas. É uma música chamada... É uma música da Cláudia Pascoal e da... Isaura. Isaura. E que se chama... O Jardim. O Jardim. E que também é cantada um pouco com a anterior... É pá, já, mas é má. Esta é má. Esta é má. Não há volta a dar. É má. É pá, é má. É má, é má, é má. Sim. Peço desculpa, mas é má. Além de ser muito parecida com uma música que já existe, que é o Auto Build a Home da Cinemática Orchestra. Ok. Só vês a música e vais reconhecer. Pá, é muito parecida, mesmo. Muito parecida, só que há uma delas que é boa. E a outra é pá. Aquela cena do... Foi o que ficou do Salvador. Ah, simplicidade. Vamos apostar na simplicidade. Mas há simplicidade bem feita. Claro. E há simplicidade só de... É um bocadinho como aqueles fenómenos que existem de todo lado nos filmes. Na literatura, por exemplo, que sai um livro que tem imenso sucesso, tipo 50 Sombras. E automaticamente, nos meses seguintes, há copycat, não é? Há repetições, já tentam... Vêm uma fórmula e querem acertar. Sim. E isto, a Cláudia Pascoal, eu já tinha visto, acho, no The Voice. Ela canta bem, tem uma voz diferente e tem... O Marco Paulo também canta bem. Tem uma voz. Tem uma voz. Música, pá, para mim aquilo não me diz nada. Pronto. Não vou estar aqui a dizer que é uma merda. Com mais do meu gosto. Mas acho que é má. Mas esta cadeira está toda a chear. Não sei se... Isto, no entanto, sendo má, provavelmente é melhor do que as outras dos outros países. Eu não me preparei para isto, porque é um tema que não me interessa como tal. Não fui ouvir as músicas. Tampouco estamos aqui a fazer críticos musicais. É mais pelo circo. Por duas coisas. Uma é que, quando há um evento destes, normalmente como a Web Summit, há sempre insurgentes, não é? Pessoas que estão contra, porque é disruptivo para a cidade. Então, ontem já ouvi pessoas a queixarem-se, porque acho que se criaram umas linhas de autocarro para o Parque das Nações. Não, ninguém diz Expo. Para o Parque das Nações, porque é lá que vai haver... No Pavilhão Atlântico. Mas... No Alticeira. Exatamente. Estamos velhos. Exatamente. No Pavilhão Multiuses. Exatamente. No Rola do Pavilhão Portugal. A Praça Sony. Sim. E parece que os autocarros estavam vazios e que estavam a ocupar imenso trânsito, porque é aquela zona da Ribeira das Naus, que é complicada. E, ou seja, conclusão, a malta da Eurovisão não andava de autocarro. Não vem para aqui para Portugal para andar de autocarro, não é só que voltava. Claro, claro. Claro, isso é óbvio. Mas e há outra coisa que é, houve uma carpete ou uma passadeira? Azul. Azul. Também vi isso. Blue carpet. Não é passadeira azul, é uma blue carpet. Ok. Calma, tem ganho estrangeiro. Ok, desculpa. Sim, também vi isso. Achaste bonito isso? Achei, não sei lá o quê. O que eu achei? Para serem diferentes ou caraças, pá. Mas quantas pessoas é que vêm cá para ver aquilo? Não sei. Quantas pessoas é que aquilo mete cá? Cinco mil? Isso tampouco. É que o MepSummit mete muita gente. Não, mete muito mais, sim, sim. Isto mete o quê? Não, o que isto faz é que promove a cidade e o país, não é? Porque está a passar em não sei quantos canais durante uma semana, não é? Sim, o turismo gay, não é? O turismo gay vai explodir, porque a Eurovisão é muito acarinhada pelos homossexuais. Sim, sim, sim. E acho bem. É mais ou menos como o Burning Man da Malta Gosta Drogas Químicas e Música Tecno? É, talvez. É um evento, as pessoas deslocam-se a outro lugar. Acho que morreu o gajo, o fundador do Burning Man, não foi? Ouvi dizer, mas não li a notícia. E as gordas. Que é como nós fazemos. Fizemos a ler na diagonal. E depois, nos jornais, fizeram vários artigos sobre isto, sobre o Festival da Canção, e inclusive artigos sobre a Blue Carpet, a Passadeira Azul. Sim, sim, sim. Em que, também não parei muito a ver isso, mas que avaliavam os vestidos das mulheres. Ah, tu tem que fazer isto. Sim, diz fazer isto. E eles deram seis pontos no Observador à nossa... Sim, que elogiavam-lhe o cabelo cor-de-rosa, no entanto, uma delas ia demasiado sportswear. Acho que era a desportiva, portanto, acho que era isso. Ok. E num... Isto é um... Sou eu que sou chato, mas... Num texto de três linhas, eles utilizavam a palavra Isaura três ou quatro vezes. Portanto, fica aqui a dica às pessoas dos jornais. Tentem editar um bocadinho os textos. Quando a pessoa só tem um nome, é mais tramado, não é? Porque a outra tu podes dizer a Nina Pascoal, a Senhora Pascoal, a Cláudia, a Cláudia Pascoal. A dona. Aqui não, é a Isaura. A dona Isaura. A dona Isaura, pensas logo que é uma velha, não é? Sim. Não é hipótese. E pronto, é só isto que nos apraz dizer. Pensa que teres um nome, só um nome. O teu nome artístico é um nome só. Não sei se é fixe ou se é mau. Toy. Mas o Toy não é bem nome, não é? Está bem, mas é nome artístico. Olha, o Marco pode ser o Marco. Hã? O Marco. O Tony é só o Tony. Print. O Print. Mas lá está, é um nome. Guilherme. Percebes, é um... Ah, ok. Tu estás a dizer, tipo... Eu sei só o Guilherme. O Guilherme, sim. Primeiro é achar que sou o único, não é? Sou o único, Guilherme. Não é preciso diferenciar. Eu estava a tramar que no mundo da comédia são não sei quantos. E... Se fosses humilde, podias dizer um Guilherme. Um Guilherme. Pronto, assumes que és mais um. Um dos Guilhermes. Um dos Guilhermes. E agora convosco, um dos Guilhermes. Era giro. Muito bem, vamos passar para um tema intemporal, apesar de recente, que tem a ver com as modas e as manias das redes sociais. Porque eu tenho-me dado conta de que cada vez há mais pessoas a fazer diretos. Sim. E eu questionei-me sobre isso. Porque imagina, se tu és um professor universitário, vais dar uma palestra, és um comediante que vai fazer um evento de uma marca e queres ter público, eu entendo isso. Mas a maioria das pessoas entra em direto para mostrar partes da sua vida. Sim. Eu digo, já fiz isso uma vez, que era a notificação. Alguém começou a ouvir direto e dizer, alguém começou a falar sozinho. Porque normalmente é isso. Eu uma vez já entrei num direto de uma pessoa para ver e eu era a única pessoa a ver. E eu, ai, saí logo, porque dá para ver quem é que está a ver. Claro. E saí logo. E além disso estás a reforçar esse comportamento. Claro. Positivamente. E não queres reforçar esse comportamento. Não quero. Não quero reforçar. Mas isto tem muito a ver com algumas coisas que já falámos aqui, que é a ideia de com as redes sociais, tu passas a ser a estrela do teu próprio reality show. Ou seja, os espetáculos de realidade, e hoje em dia há infinitos, não é? Desde nudistas a comprar casas, não é? As Kardashians. Esses são os mais normais, não é? Sim, sim. Tipo, há alguns sobre anões. É. Não sei se sabias. Não sei. Há aquilo que é dos deficientes a tentarem... É o Tinder dos deficientes, basicamente. Naquilo tem um nome qualquer. Pá, deficiente, alguém que tem um problema específico... Pá, pode ser, sei lá, pode ser não ter uma perna, pode ser ter... Então, mas eles unem deficientes com deficientes. Sim, unem pessoas. Isso é um bocado preconceituoso. É. É como os gordos, não é? Só para namorar com outros gordos. Sim. É um bocado isso. Eu acho que é no TLC, uma coisa assim do género. Não, é pessoas que também tenham, ou seja, passado pelo mesmo problema, que tenham traumas e que se compreendam uns aos outros. Mas depois vês o... quase parece aquele sketch do gato futuroente, o Guno Reias. Sim. Tem padronzinhos cá para cima, um gajo que é claramente que ia apontar mais para baixo e ele diz que a gaja tem os dedos tortos. Sim, ela não tem um pé. Tipo, já, mas tu não tens braços e pernas. Já, vês um bocado isso. Mas, regressando às manias das redes sociais, esta da transmissão em direto tem muito a ver com este culto do eu e da autoimportância que é, já não é apenas a curiosidade que tu tens em ver esses tipos de reality shows e de tornares essas pessoas célebres apenas pelo facto de elas estarem numa casa ou o que seja, mas de repente tu achas que é válida a tua vida como espetáculo. E como tens uma audiência, mesmo que seja pequena, mesmo que seja um gajo como tu vai lá ver, mas alguns têm sempre os amigos, não é? Claro. E então é uma espécie do triunfo da banalidade. Eu já falei aqui várias vezes da falta de controle que eu tenho quando vejo alguém a fotografar uma meia de leite. Mas hoje vi uma coisa ainda mais acreditável, que foi uma pessoa que fotografou o seu pequeno almoço depois de o ter comido. Foi? Como é que? Tinha uma... Vomitou? Não, não, não tinha. Eu fiquei a olhar para aquilo, tive quase para ir falar com ela. Ela beu o café e comeu o iogurte e depois teve uma fotografia as duas coisas vazias. Primeiro, isso não é um pequeno almoço saudável, devias ter ido logo dizer. Desculpa, lá falta aqui um hidratozinho. Falta um hidrato. Era gorda ou magra? Acho que era média. Era média, então se calhar faz bem não comer os hidratos. Mas que é, tirou no fim, foi? Sim, tirou no fim. O que me fez lembrar uma coisa, uma ideia, que eu acho que devia ser obrigatória, que era, se tu queres fotografar comida, então tens que participar também de outra aplicação, que ainda está por ser inventada, e podemos desafiar aqui os nossos geeks, que é o pós. Ou seja, imagina, tu vais a um restaurante de um chefe qualquer, e tiras a foto às vieiras com espuma de abobrinha. Barrinho de caracol. Barrinho de caracol, exatamente. Depois és obrigado, a primeira vez que fores à casa do banho, fazer cocó, tens de tirar uma fotografia. E depois fazes, tipo, aqui está o antes e o depois. Ok. Se for caganeira, não é? Fica logo feita a review do restaurante. Exatamente. Portanto, eu acho que serias obrigado, se és um desses gajos obcecados a tirar fotografias de comida, então és obrigado a tirar a fotografia ao que aconteça à comida. Porque, no fundo, é isso que tu és. Uma merda. Exatamente. Eu acho que sim. E, por exemplo, não pega uma moda que não pega no sexo, não é? Tu antes, imagina, no sexo, tiras ali, tens que tirar a foto a dizer, olha, vou comer isto, não é? A gaja é o gajo. Também, também. Não sei. Nós já falamos aqui várias vezes de dick pics, não é? Ou seja, como é que de repente, nunca houve tantas imagens de pilas no mundo como agora. Será que há pessoas que tiram fotografias de cocó? Ah, há um site. Estás a brincar? Há um site que se chama Rate My Pooh, em que tu submetes a fotografia do teu trolho e as pessoas, uma comunidade, e achas, isto já existe há muitos anos, ainda deve existir, e a comunidade pontua o teu Pooh. Consolente, acho eu... Consistência, forma... Consistência, calibre... Olhamos para aquilo e diz, isto deve ter custado, deve ter custado a sair. Sim, senhor, bom trolho. Tipo, este é um bracinho de um bebê carbonizado. Sim, exatamente, sim. Tipo, quando está assim inteiro, não é? Quando não parte, sim. Deve ser isso, mas portanto... E depois também deve ter, tipo, como nos mergulhos, nos Jogos Olímpicos, que não podes fazer o splash final, se vão perdes pontos. Não pode bater na bunda a água, não é? Se não bate... Mas aí já fazes uma story para o Instagram, que é para eu ver, hein? Em slow motion. Em slow motion. Entrada perfeita na água. E em rewind, aquilo a voltar a entrar no cu. Aposto que já existe. Já existe tudo. Tudo o que uma pessoa pensa nojento já existe na internet. Obviamente. E há, não é... O que eu acho sempre mais estranho é que não existe, tipo, um gajo que pensou nisso e fez. Existe um gajo que pensou nisso e fez, e existe uma comunidade à volta. Então tudo tem a ver, assim, com escatologia e sexo. Há sempre... Há mais de mil pessoas a gostar de qualquer merda. Ah, isso, sem dúvida. Certo. Sem dúvida. Depois... Mas em relação a essas fotografias, sim. E por acaso é muito raro. É muito raro. Sou capaz de tirar, se eu fizer em casa, e pensar, caralho, está bom, está com um bom aspecto. E ponho. E normalmente até ponho de forma irónica e com uma legenda a acompanhar a gozar. Mas mesmo assim é muito raro. Mas eu não... Primeiro, o facto de tirares fotografias de comida, a mim não me choca. Imagina, estás numa viagem, não sei o quê, tudo bem. O que eu acho é que isto, como em tudo, tem a ver com o exagero. Ou seja, quando a tua vida fica um bocado escravizada a estas coisas. Já não é o contrário. Não é um momento de... É que giro. Olha, nunca comi isto. É uma comida tailandesa. Vou tirar uma foto. E aliás, no outro dia, eu estava num jardim, estava a reparar, a olhar à minha volta, e como é que a grande maioria das interações que estavam à nossa volta tinham a ver com os telemóveis que as pessoas tinham nas mãos. Sim. E a questão é essa, que é, eu adoro ter redes sociais, telemóvel, coisas que me ajudam. Mas elas têm que ser uma ferramenta de funcionalidade. Era a mesma coisa que tu passares a vida dentro do teu carro. Dizes, pai, eu gosto tanto do meu carro que vou viver aqui. E isso vê-se nos comportamentos, não é? Só na quantidade de fotografias, porque isso depois é a exibição, ou seja, é a interação. Não tem a ver... Tu antigamente tiravas fotografias, quando não eram digitais, não é? E era para, no fundo, mais tarde poderes recordar aquela experiência. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia tem a ver com o imediatismo. Não tem a ver com recordares aquela experiência, que também pode ser daqui a uns anos. Mas dificilmente vais estares a ver fotografias do teu pastel ráguu daqui a 10 anos. Isso tem a ver com aquilo que os outros vão pensar aqui naquele momento. Sim, até porque acho que, pelo menos na minha experiência, quando era analógico, as 90% das fotografias que eu tirava... Sem mal. Não, também, mas eram a outras pessoas. Claro. Eram outras pessoas, não é? E tal como os meus pais, 90% das fotografias tiravam, era a mim, ao meu irmão, à família. Aliás, não deve haver... Não há selfies, estás a ver? Sim, sim. E se fores aos álbuns, não só não vês selfies, como não vais ver, tipo, álbum da criança, o primeiro cozido à portuguesa do Guilherme. Sim, sim, sim. O primeiro vibrão, não vês isso? Sim, ali a foto da Sarah Lack com o grande branding e não sei o quê. E é isso que me faz confusão, é que as pessoas... Nós agora, na segunda temporada de falta, já temos um sketch que é um bocadinho sobre isso, que é... Tu vais de férias, antigamente viés ao Egipto e tens grandes fotos das pirâmides, agora tens uma selfie em que vês a pirâmide lá atrás um bocadinho, estás a ver? E aquilo podia ser em qualquer lado que nem dá para ver. E lá está. É como uma comida. Uma coisa é tirar uma foto, uma comida exótica que tu nunca viste na vida e não sei outra coisa é que tu tiras uma foto ou o coração misto. Claro. Comeste ali na tasca do lado. Aliás, contaram-me que há quem vá a um determinado sítio, que serve um determinado tipo de comida, em que a comida não é boa, mas os pratos ficam muito bonitos para o Instagram. Ah, de certeza. Não, mas mesmo, mesmo. Tu contaram-me isso? Eu acho, eu tenho essa convicção, foi por isso que o sushi pegou. Porque o sushi fica bem na fotografia. E tiveste uma quantidade de pessoas a obrigar-se a gostar de sushi para ter boas fotos. Dobrada, já nem tanto. Nós íamos fazer um ranking de comidas instagramáveis. Dobrada não, feijoada não. E agora fiquei com fome. Olha, coisas mais irritantes nas redes sociais. O poke, que no Brasil é cutucar. Não existe, já nem é muito usado, não é? Não é muito usado. Já não, é muito usado. Eu recebi uma vez um poke. De um senhor... Foi no rabo o poke. Ele queria me dar no rabo o poke. De um senhor com ar moedas, um ar mesmo psicopata. Foi a única vez que eu recebi um poke. Era o... No i5 também havia, não é? Havia qualquer coisa do género. Basicamente é um toque. É um toque, é um toque, é um toque, é um toque. E que me dizes de convites para grupos? De chat ou grupos de Facebook? Grupos de Facebook de... Era Matalos. Era Matalos. Tipo, Feira do Fumeiro de Ferdão Ferro. É sempre um grupo onde eu não quero estar. Nunca me aconteceu adicionarem-me um grupo e eu dizer assim, olha, sim senhor, dávamos mesmo jeito de estar neste grupo. Nunca. Uma vez, vai, que tipo, o grupo, o pessoal que está a combinar e jogar a bola. Pronto, está bem. Agora, normalmente, de resto, é sempre... A minha adiciona-me uma boeda de grupos de animais. Ah, aqui, vou adicionar. Grupo de defesa do animal, de... Do passe de arco. Do furão, de... É. Do caracol, salvem o caracol da panela. Não sei o quê. Epá. Gosto muito de animais, mas não preciso do meu feed inundado com mais campanhas. E aquela cena de que esta pessoa vai estar num evento perto de si amanhã? É. Mas é o Facebook, não é? O Facebook a dizer. Isso é estranho, também. É bom para os stalkers. A mim nunca funcionou isso, mas eu percebo como é que possa funcionar. Porque um dos problemas do Facebook, dos eventos, aquilo nunca funcionou muito bem, é porque tu eras inundado com tantos eventos, tanto aqui, eu posso estar agora convidado para eventos em todo lado do mundo, não é? E o gajo dizer-te, ok, que vai ser perdida, estou a ter a atenção. Mas... Mas é um bocadinho stalker. É um bocadinho stalker. E eu nunca fui a um evento de Facebook a não ser, tipo, festas de anos. E mesmo assim, ainda há pouco tempo só dei conta depois quando vieram falar comigo. Ah, não puseste mais ou não a evento? Qual evento? Isso é outra cena. Que hoje em dia, exatamente, várias pessoas já me disseram isso, que ah, mas estavas lá a convidar, tipo, ou seja, tornou-se legítimo convidar as pessoas pelo Facebook apenas. Eu havia de experimentar fazer um casamento falso, em que eu só convido pessoas por evento de Facebook, a ver quantas pessoas é que aparecem no casamento, só para ver se as pessoas dão valor a isso ou não. É que eu acho que não. Ou aquelas pessoas que anunciam a gravidez pela ecografia no Facebook. Ah, tu eu disse-te. Já tenho o filho, já está na primária. Ah, tu já tens os filhos. Ah, tu eu disse-te. Pus a foto, até te teguei lá na foto do meu baço, na ecografia do baço. Uma coisa que tu muito gostas muito é correntes, não é? Insira-se nesta corrente. Ah pá, isso a mim é logo a desamigar do Facebook, não é hipótese. Há muitas religiosas, não é? Há muitas religiosas e não é só. Se me vêm chatear por chete com essas merdas, ou é uma tia que eu sei que não pronto, não faz aquilo por mal e... Ou seja, o facto de ela já estar a operar numa rede social já despedirá o GPO. Já é bom, já é bom. Ou então, tiro logo. Então se for religiosas, aí não só... Aí eu respondo. Eu respondo e sou agressivo porque está a invadir a minha privacidade com histórias de merda. Histórias de merda e não só. Dizer que se eu não passar aquilo que vou ter sete anos de azar. Merda de Deus é esse. Tu quebras uma corrente de Facebook, não é? Podes andar a foder criancinhas. As pessoas padres são só 10%. 10%. E que és perdoado pelo Papa e não sei o quê. Mas depois quebras uma corrente de Facebook. Vais lá no cu do Bells Book. Sim, mas sabes que é assim que os 10%, são só 10%, encontram criancinhas. Que eles estão no Facebook e dizem, esta criancinha vai estar num evento perto de si. Vai estar num evento perto de si. E eles, opá. Sim, senhores. Outras coisas parvas. Falsas citações. É. Os dois grandes são Clarice Lispector, a escritora brasileira, e o Fernando Pessoa. São bastante mal citados, sabias? E o Einstein. Bué. O Einstein, mesmo. O Einstein, segundo as redes sociais, é um grupo motivacional. Sim, e é religioso também. Só porque ele deu-se aquela cena do... Deus jogar aos dados com o universo. Sim, sim. Uma citação qualquer dessas que era metafórica. Sim, metafórica, sim. E que as pessoas acham que... Mas as pessoas são burras. Quando foi descoberto o bolsão de Higgs, o acelerador de partículas, que tem o nome metafórico, a partícula de Deus. Sim. E nas notícias apareceu, foi aprovada a existência da partícula de Deus. E muitos crentes. E agora, seus ateus. E agora o que é que vocês têm a dizer? Está aprovada a existência de Deus. Preciso ver mais partículas. Só uma partícula não dá. Sim, não dá. Uma carinha, um fototipo de paz. Sim, qualquer coisa. Qualquer coisa. E sim, o Morgan Freeman também é muito... Muito citado. Porque o Morgan Freeman diz que é um pensador. E acho que há pessoas que confundem uma situação do Nelson Mandela. Exatamente. Exatamente. Quando ele morreu, houve cenas de rip com a foto do Morgan Freeman a passar. E ele veio responder no Twitter a dizer, pessoal, não sou eu. Isto porque ele também tinha feito o filme. O filme. Racismo. Acham que os negros são todos iguais. Acham que são todos iguais. Outra coisa muito utilizada nas redes sociais, que eu não aprovo, Aliás, há um emoji que é top. Exato. O top irrita um bocadinho. E que mais? Mas já foi mais moda. Acho que o top já está a passar um bocadinho de moda. As notícias falsas. Mortes. Mortes, então. No outro dia andavam a dizer que o Silvestre de Salão tinha morrido. É mentira. Está deformado. É verdade. Já morreu certo em termos de cérebro. Já está mortal. Tem aquela cara cheia da Botox. Sabes que me disseram que as pessoas com Botox, mulheres, e juro que isto me foi contado por uma amiga, e que ouviu esta conversa no ginásio, as mulheres com Botox evitam pinar sentadas em cima dos homens naquela posição em que baixam-se um bocadinho para a frente. Estás a ver? Ficam... Imagina, estão sentadas, mas dobram-se para a frente. Mas frente com frente, reverse, call girl ou call girl? Não, não, call girl. Gosto de técnicos. A vaqueira. Temos de utilizar a vaqueira para a frente. Quando podes ou fazer a vaqueira ficar vertical, até inclinar-se um pouco para trás, ou inclinar-se para a frente. Imagina, para beijar o parceiro. Quando isso é que acontece, a cara cai. Essa foi a expressão utilizada. Ok. Portanto, é como se tivesse uma máscara que muda um bocado de sítio. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Estou, mas é estranho, porque o Botox é só veneno, que mata os nervos. Mas os músculos ficam um pouco maleáveis. Ficam, ficam mortos. Ficam, pronto. Então, se calhar é isso. Como ficam mortos, procedem à gravidade. O Botox é das substâncias, se não a substância, mais venenosa do mundo, mais tóxica. A sério? Só que uma gota de Botox puro mata não sei quantas pessoas. E aquilo que é feito é diluído, muitas vezes. E o que ele faz é mesmo, mata-te a cara. Mata-te os nervos. E eu não percebo. E no outro dia estava a falar disso que é, eu não vi uma pessoa até hoje que eu dissesse, sim senhor, bom trabalho de Botox. Nunca vi. Se calhar são aquelas que tu não notas. Claro. Mas eu não acredito. Todas as gajas, muitos gajos do jet set português e mesmo americano. Mas há uma cena que é, que ficam todos iguais uns aos outros. Tudo parecem reptilianos a tomar a sua verdadeira forma. Quando falam da boca para cima, não sabes se estão tristes ou se estão felizes, é bueda creepy e ficam feios. Ok, menos rugas. Mas feios. Por exemplo. Não percebo. Tu tens a Sónia Braga, que tem 70 e 70 ou 70 e poucos. A fez há uns tempos um filme chamado Aquários. Eu fico espantado como é que ela é uma brasileira. Porque, obviamente, terá feito uma coisa ou outra, uma operação, mas tem rugas na cara. Tem rugas, tem algumas peles e não sei o quê. Também geneticamente há pessoas que envelhecem melhor. Mas tu viste, pá, esta mulher, tipo, não precisou pôr uma caraça. É. Obviamente terá feito algumas coisas e tratamentos, mas não olhas para aquela cara e dizes, é pá, isso já não é uma cara humana. Sim. E eu acho que isso, eu acho muito mais, falem quando o homem é heterossexual, muito mais uma interessante, uma mulher vivida, do que uma mulher turbinada nesse aspecto. Você percebe? Sim. Porque é simplesmente falso. É como, de repente, estás a, é como teres uma boneca de latex, quase. Você percebe? Sim, também não percebo, principalmente, porque fica mal feito. Se fosse assim, olha, imagina, tua mulher tem 60 anos e diz, olha, agora vou me submeter uma operação, vou ficar como tinha 20, corpinho, cara, como tinha 20. E tu, oh, filha, vai lá que eu até te ajudo a pagar. Sim, mas depois ela dava-te com os pés, tens noção disso. Tu pagavas e ia seguir. Tinhas de acionar se apagasses, não, se apagasses ia receber um contrato. Fazes um contrato de longa duração. Te amantes mais de 2 ou 3 anos. 3 ou 3 anos. E tinhas, eu, isso ok, eu não percebo, mas percebo. Agora, para ficar mal, as dores que deve ser, o Botox em si não é muito, mas aquele pessoal que faz peelings e estica-se e não sei o quê. As dores que é, para depois ficares com um cara de pato atropelado. Ficares com um cara de, como é que se chama aquele gajo? Aquele gajo que entrava, agora não me lembro. O Merchandard, que entrava em todos. O Zé Castelo Branco. O Zé Castelo Branco. É, é tudo o mesmo, parece que vêm todos na mesma molde, na mesma forma e sai de lá uma variação. E, pá, não percebo agora. Eu percebo que as mulheres seja mais difícil, principalmente as que estão na indústria, do entretenimento, porque são julgadas a vida toda pela beleza, não é? Muito por aí. E deve ser difícil alguém que, imagina, uma miss, ou uma atriz, que a vida toda viveu da imagem e era o maior ativo. E vê-se até envelhecer. Para toda a gente já é difícil envelhecer. Para alguém que viveu disso, e de vez aquelas fotos todas magníficas antes, e de vez olhares ao espelho, e de vez o corpo apodrecer, deve ser chato. Portanto, o preço a pagar é, para não pareceres tão velha, quando estás a fazer a vaqueira, a tua cara cai. A tua cara cai, exatamente. Mas isso é capaz de ser interessante porque, de repente, te estás a fazer amor com outra pessoa. Porque é que ela já tem uma cara meio deformada. Já não vai, já não é? Não, já não é. Olha, eu estou, olha, afinal ela que está em cima de mim é outra pessoa. E agora fica. E fora isso, se isso não dá, tipo, Doc e se tal, também não vai dar. Mas aí não vês. Não, mas dás-lhe uma trancada de força, salta-lhe a cara. Então não é? Quando ela se vira para trás, ela tem as vechechas na testa. Não é? Não dá. Então e aquelas pessoas... Umas chapadinhas na cara. E a moda de ter o rabo enorme? Ou o cu de babuíno. O cu de babuíno. Não percebo. Não percebo. Lá está tudo que seja falso. Por exemplo, as mamas é giro se forem, tiverem volume, mas primeiro é até certo ponto. Sim, e que não pareçam duas bolas dando bolas. E aí depois é se forem naturais, a resolver. Porque dentro do vestido até pode ficar, se forem silicone, não notas. Mas por norma, quando sai, aquilo de vez que é falso. Sim, parece uma bola. E sabe ao mesmo, sim senhor, mas ao toque é diferente. Sabes que ao longo do tempo, acho que nós temos vindo a reduzir os assuntos deste podcast, começámos com o terrorismo e isto e aquilo, para pilas e mamas. E mamas. É isso. Há dois homens a conversar e tinha que ir dar aí, não é? Mais tarde ou mais cedo. Mas já agora ainda há as questões... Eu não sei se já falámos sobre isso. Eu sofro muito com o envelhecimento do ponto de vista do meu cabelo. Não sei se já falámos sobre isso. Ficar sem cabelo. Ficar sem cabelo. E eu às vezes é aquilo que eu me pergunto, que às vezes critico. Critico não essas pessoas de não aceitarem a velhice. Mas eu sou gajo para meter implantes um dia, se calhar. Só que a minha forma de racionalizar isto é, eu não ponho isto para ficar melhor. Eu ponho isto para ficar como estava. Ok. Estás a ver? Ou seja, eu não ponho mamas grandes, porque é ter mamas grandes. De repente não vais ter um cabelo super lustroso e vais andar de rabo de cavalo. Já, não vou, estás a ver? É só para... Nem uma ponta espigada. Nem uma. Até porque não é muito a cena estética. Também é, mas a cena estética... Já arrapei o cabelo muitas vezes a zero e siga. É mais o de olhares para o espelho e pensar... Ih, caralho, estou a ficar velho. Ok. E uma forma de... Sabes que o Trump usa propécia. Quem? O Trump, o advogado dele... O que é propécia? É aquele comprimido que supostamente para a queda do cabelo. Ah, pois, mas para a tatuza. Há quem diga que sim, que tira a líbido, mas não necessariamente a toda a gente. Mas, e então, houve este... Era aquele médico que escreveu uma carta durante a campanha a dizer que nunca tinha havido um presidente dos Estados Unidos tão em forma como ele... Que foi ditada. E que foi agora que ele diz que foi ditada e que quando o tipo, esse médico, disse publicamente que ele tomava esse medicamento para o cabelo, que o Trump mandou lá o guarda-costas e outro tipo para irem buscar a ficha médica dele. Sim. E levaram uma fotografia que ele tinha com o Trump também. É, um lindo. Portanto, remédios para o cabelo que podem tirar a força na pila. É isso. Antes careca do que sem força na pila. Mas é isso. É tão óbvio que eu nunca me iria sujeitar a... Olha, há aqui um risco para você ficar sem... Alegadamente, nós não queremos um processo da farmacêutica da propécia. Sim, mas há de ser um efeito secundário daqueles que eles põem lá todos, que é para o caso acontecer algum. Não, não, estava aqui. Estava aqui. Não deixou-lhe uma pila na testa. Olha aqui. Está aqui escrito. Está aqui escrito. E, portanto, eu não percebo as pessoas que... E eu ainda por cima, como hipocondria que sou, eu leio os efeitos secundários e tenho-os todos, sempre. Olha, eu não tenho Twitter. Há alguma moda no Twitter? Há alguma coisa no Twitter, na prática do Twitter, que seja irritante ou que... Há uma coisa que toda a gente faz. E eu também faço. Eu acho que é o retweet. Que é o retweet do elogio. E se alguém me elogia, há o... Noutra coisa é o melhor do mundo. Por exemplo. Mas ela menciona que um bebo descreve isto. E eu faço o favorite e retweet. E ou se alguém diz, aí, o Falta de Chá é a melhor cena. Ok. Favorite e retweet. Mas não é tanto. Pelo menos a mim, eu já analiso isso. Porque, vezes, realmente é um comportamento... Imagina o que era. Na rua, virem-te dizer. Epá, eu gosto muito do seu podcast. E tu gritas. Ele gosta muito do meu podcast. Era a mesma coisa. Mas eu acho que é mais para agradecer à pessoa. É uma forma de agradecer. Porque eu respondo sempre. Digo obrigado. E depois o retweet, porque eu sei que há pessoa... Tipo, pronto. É fixe. Tu teres um retweet de alguém que gostas. É melhor isso do que fazer retweets de sites de supremacistas brancos, como fez o Trump. E depois enganou-se. Já enganei-me. Agora, de resto, não. O Twitter é um bocadinho mais básico. Mas há muitas discussões no Twitter. Muitas, muitas, muitas. O tempo que se perde nisso. Muita discussão no Twitter. E é uma discussão que é... Eu já tentaram entrar comigo... Discuti comigo algumas vezes. E eu respondo sempre que... Lamento, mas os meus argumentos ocupam mais do que 280 caracteres. Sim. Na altura eram 140. Ainda por cima. Não dá para teres uma discussão inteligente com 140 caracteres. Não dá. Não dá sequer para teres uma discussão inteligente a trocar mensagens. Mesmo que possa escrever um... Acho que ainda é possível teres alguma coisa. Mas quando são assuntos muito densos... Mas pá, não acho que valha a pena. E as pessoas só querem é... Querem é procrastinar. Porque quando estão a fazer aquilo não estão a envergar a mola. E aparecer e vão se meter contigo... E aparecer por cotina por cima, sim, claro. E no Twitter não ter assim tanta gente. Mas normalmente é sempre alguém com menos gente que vem tentar arranjar discussão. É para se fazer valer. Aliás, porque se for alguém com muita gente, isso se calhar até eu engajo na discussão. Que é para ganhar a base. Por falar nestas modas, há um lado... Já falámos deles, mas é um lado menos positivo. Mas há um lado interessante que é... Várias pessoas, especialmente mulheres, empenharam-se na tentativa de se tornarem modelos do Instagram. Ou seja, começam a querer representar um certo estilo de vida para ganharem seguidores. Sim. E então há várias histórias de... Obviamente não é uma epidemia, tipo a heroína nos anos 80. E é pior. É pior. Já vai afetando várias pessoas. E há história, encontrei esta história de uma nova-eorquina chamada Lisette Calveiro. Calveiro é um nome... Não sei se será português, mas... Que se empenhou totalmente. Porque quando andava a comprar malas de mil euros, mil dólares, que nem é muito para certas malas. Há malas de vinte mil dólares, mas pronto. E quando deu por isso, já tinha uma dívida de mais de quinze mil. Quinze mil, exatamente, quinze mil dólares. Quando deu por isso. Quando deu por isso. Quando deu por isso. Isso foi o que acrescentei aqui, desculpa. E que ela viajava imenso, ia a várias cidades, ia a restaurantes. E no final, eu tinha aqui quando era... Acho que não tinha mais do que quinze mil seguidores. Não. E desistiu disso. E aconselho às outras pessoas a não o fazerem. Porque ele depois ainda está a pagar as dívidas. Pois, epá. Eu tenho uma... Sou um bocadinho crítico em relação a isso. Tudo o que seja, seres famoso sem o mínimo de criação, sem criares nada, faz-me confusão. Seja o que for. Eu acho que os modelos do Instagram é o mesmo que era o pessoal do Jet Set, como as Tinha Jardins e as Lídica Nessas, que nunca... Não se lhes conhece trabalho nenhum. Nunca criaram nada e que mesmo assim são conhecidos e apareciam nas revistas. E estes aparecem nos próprios Facebooks ou Instagram. E faz-me uma confusão de caraças. Como é que se... Pá, como é que se faz pessoas estúpidas famosas? Estúpidas? Não, muitas delas são inteligentes e são... Olha, eu vou trabalhar ou vou pôr aqui fotos dos decotes. E agora, o que me faz confusão é as marcas alinharem nisto. Que é... Há uma gaja muito conhecida em Portugal que tem 300 e tal mil seguidores. E ela tem aqueles seguidores todos porque ela tem um par de mamas épico. E que faz questão de mostrar em todas as fotos. Dos 300 mil seguidores, eu arrisco que 90% são homens. Ou mais. Estão a ver? Há de haver mulheres que vão ver. São homens. E depois as marcas pagam-lhe e pagam-lhe bem. E como essa, há milhares. São mesmo muitas. Para elas promoverem um creme. Foto com o creme. Os homens não vão comprar aquilo. Portanto, tu achas que do ponto de vista do negócio é mau para eles? Porque era a mesma coisa que eu agora ir tentar vender gelo as quimós. Era. Era a mesma coisa. Ou seja, no sentido em que, não é a mesma coisa, mas no sentido em que aquela não é a audiência daqueles produtos. Claro que não é. E só que as marcas... Têm 300 mil. Bem, queremos. Queremos. E querem estar lá... Sim, porque algumas até se cobram barato. Eu conhecia uma que tinha 70 ou 80 mil seguidores no Instagram, que é relevante, e ela cobrava 50 euros para uma foto com uma marca. Estás a ver? É tipo... Pá. É mais barato do que uma prostituta. E... Não, é verdade. É assim. E, pá, e então faz-me confusão todo esse universo. Mas o que ainda me faz mais confusão é os bloggers ou os instagramers de viagem. Que é, como é que tu começas por ser isso? Tens que ser rico, já. Estás a ver? Tu não dizes assim, de um dia para o outro, olha, vou despedir-me, vou viajar à volta do mundo e ser um blogger de viagens. Não dá, não é? Não dá. Tens que ser rico. Ou então que ia vendar-te a viajar e guardar fotos e depois pões como se tivesse o ano todo. Pois, se calhar. Tem que começar por algum lado. Não sei. Houve um caso giro de uma campanha que foi feita, que era uma modelo de Instagram, acho que foi durante um ano, que todas as fotos que ela punha, ela dava um copo de vinho na mão. Ou com uma bebida. Todas. E ela tinha já milhares de seguidores. E depois aquilo, no fim, era tudo relevado como uma campanha que era do alcoolismo. E que ninguém dos seguidores questionou que ela, em todas as fotos, estava com álcool na mão. E que era uma coisa que as pessoas viam como normal e como lifestyle e que podia não ser. Podia ser um problema. E estava giro essa campanha. E se calhar ela era mesmo bêbada e depois a... É massa. A agência que pagou. Foi para a clínica, exatamente. Olha, vamos aproveitar aqui. Olha, e... Mas o que é que tu tens a dizer sobre isso? Sobre o quê? Sobre isso. As modelos de Instagram. As modelos e os modelos. Atenção. É mais raro. Mesmo tu, que acho que sempre achei, que acho que é inevitável pessoas serem famosas sem terem feito alguma coisa, sem terem criado alguma coisa. Mas, ao fim e ao cabo, é apenas uma amplificação de uma característica humana que já tem décadas ou mais, que é o fascínio por certas pessoas e tu ires atrás como um carneiro. Tem a ver um bocado com isso. Portanto, toda a gente é amiga desta no Instagram. Eu também sou. Portanto, são fenómenos. Olha, exatamente como tu disseste das marcas, que embarcam nesse mesmo... São tipo lemmings a caminhar para o precipício. E uma questão complicada, acho eu, que é... Muitas mulheres dessas, muitas Instagramers, queixam-se do assédio virtual. Recebem muitas pilas, muitas propostas. E eu, ok, já é nojento. Os homens não deviam fazer isso. Mas, não tenho um bocadinho de culpa. A questão é, quando tu pões fotos do rabo infidental e das mamas pronunciadas para ter likes, porque é por isso, não me venham dizer que é... Se faz isso para ter likes, pelo menos uma pila ou duas mereces. Merece um bocadinho. Não merece mais do que isso, mas uma pila... Veres uma pila que não queres ver. Sim, uma pila feia. Uma pila feia, não é? Não é, se quer uma pila bonita que te faça ao dia. Mas é, mas é... Mas é essa hipocrisia, porque eu não tenho problema nenhum se disserem assim, olha, os homens são burros, fazem likes em tudo o que é mamas e cus. E eu aproveito-me dessa burrice dos homens para crescer, para ter buzz e para fazer dinheiro. E, portanto, faz parte, depois, receber o reverso da medalha. E eu respeitava isso e disse, senhor, olha, inteligente. E sabe jogar com o sistema e com a burrice dos homens e aproveitar-se isso agora. Não, eu ponho só porque... Eu ponho porque... Sabes as regras do jogo. Sabes que quando pões fotos dos rabos e das mamas, ficas com uma certa conotação e arriscas-te de receber determinadas mensagens. Não quer dizer que seja certo, mas são as regras do jogo e tu sabes à partida. E, portanto, se o fazes, é porque não tens problemas em lidar com isso. Mas há uma diferença, por exemplo, entre uma mulher que está na praia e usa fio dental e uma mulher que está no Instagram constantemente a pôr fotos de fio dental. Claro, sim, sim, sim. São coisas diferentes. São, são. Estou a dizer no Instagram. Tem a ver na intenção, ou seja, se tu utilizas o teu corpo para atingir um certo objetivo, tens toda a legitimidade, não deverias ser assediada por isso, no entanto, tens que ter em conta que vai acontecer. Ou seja, não estou a justificar, mas estou apenas a fazer uma observação... Mas aí outra questão que é, se vivêssemos nesse mundo em que as mulheres que fazem isso não eram assediadas, elas também não iam ter o buzz. Não iam ter o sucesso, não iam ter o sucesso. Era completamente indiferente. Porque esses tarados que acediam não iam lá. Exatamente, não eram os que seguiam. E uma coisa é, tu tens uma foto na praia, outra coisa é, estás na casa de banho e empinas o cu e tiras uma foto ao espelho e pões e a curva mais bonita do corpo de uma mulher é o seu sorriso. Pô, caralho. Queres likes? Admito, queres likes? Olha o meu cubo, dê-me likes. Falaste-te para isso, faz-me lembrar aquela moda que havia de tirar fotos aos pés na praia, com o mar como horizonte, que é uma coisa também irritante. Também irritante, mas ao menos a pés, estás a dizer, não fica a soar quando vejo pés. Faz-me mal ao coração. Há gajos que devem ter achado essa moda uma delícia, porque de repente tinha uma série de pés. Devem ter batido ué canholas com pés, não é? Com essas vloggers todas de moda. Sim. Ah, estou na praia, estou na comporta. E está o gajo... Calça 39. Já sou 39, como eu gosto. Está ali uma marca de um joanete, foi alcalista, mas nota-se. Róias unhas de pés, esta é flexível. Olha, outra das tendências das redes sociais, com a qual tu tens uma bastante familiaridade, são os insultos. Ah, sim, sim, muito. Muito, gosto muito. Tu, aliás, fizeste parte do teu espetáculo de stand-up, falava disso, e recentemente também compilaste num texto alguns desses insultos. É, pus lá. O que é que há um ou outro que tu realmente, apesar de já os teres repetidos, mas que ainda te façam rir por dentro, tipo algum insulto, lembras-te de algum curtas? Ah pá, eu adoro aqueles com erros ortográficos, porque ganha logo, ganha logo, se eu não tiver resposta, aponta o erro e está feito. Eu acho que, para mim, os que eu gosto mais são aqueles que dizem, pá, já vejo o que tu escreves há muito tempo, só dizes merda. Aquele pessoal que vai lá recorrentemente. Eu tenho lá um gajo, que ele todas as semanas comenta lá, mas há dois anos, e sempre dizem mal. E eu no início não lhe respondia. E o gajo que ficou agaldanizado com aquilo e na recomendação de lado. E agora já não responde. Às vezes vou aos comentários e respondo a todos menos a ele. Só bem, senti mesmo mal. E é isso, esse é que eu não percebo. Então dá-me gozo, porque eu sei que ele no fundo gosta, não tem coragem de admitir. E, pá, mas depois tudo o resto que é, por exemplo, agora quando eu fiz o texto sobre Salazar, abri a caixa da Pandora, da senhora Pandora, no SAP 24, ou seja, não é o meu público. Claro. É o público dos jornais online. E foi um churrilho de insultos e de ameaças, ameaçaram-me o processo por calúnia à pessoa defunta de Salazar. Oh, ser tão bom. E eu, pá, estou aqui cheio de medo. E isso faz-me lembrar quando houve aquele caso da seleção portuguesa com o António Oliveira, treinadores, que eles foram apanhados com prostitutas. Sim. E que ele estava em casa quando passou essa reportagem e aquilo era um programa que dava na altura de futebol em direto e telefonou ou o advogado dele ou o assessor dele para o programa em direto a dizer, nós vamos acusar os senhores de tentativa de homicídio por meio audiovisual. Porque o António Oliveira teve um ataque cardíaco. Achei isso genial. Mas uma que eu gosto muito, que eu acho que tu não viste, foste ao primeiro espetáculo em Lisboa. Fui ao primeiro espetáculo. Eu depois adicionei mais alguns ao longo da turnê, tirei outros. Um deles que era o... que eu fiz uma piada com o Sporting e houve um gajo que disse lá, tu sempre agosaste com o Sporting, dizes que és do Sporting, deve cheirer como ao melão, verde por fora e vermelho por dentro. E eu fiquei na dúvida. Eu disse, eu acho que isto no melão não é assim. Não, bicho, é bom assim. E então eu até fui ao Google ver só naquela para ter a certeza e disse, não, e depois respondi só, isso é melancia ou burro do caralho. E aí chegou para acabar a conversa. Isso é muito bom. Os gajos, é que essa malta, normalmente, põe-se de muita jeito. Mas as pessoas dizem, ah, porque eu acho que já está ganho de início, que é, alguém que perde o seu tempo para ir ofender alguém nas redes sociais, automaticamente o meu CAI é maior que o deles. Estás a ver? É. E a minha inteligência emocional, porque quem perde tempo com isso? E depois é uma coisa... É burro. Quando tu és um comediante, eu percebo que há já aquela tentação de, eu também sou engraçado, eu vou desafiar este gajo. Mas era a mesma coisa que eu agora dizer assim, olha, o Zane Bold, vou desafiar para uma corrida de 100 metros. Porque uma vez disseste que era andar à porrada à porta de um ginásio de jiu-jitsu. Ah, foi disso isso? Disseste isso. E olha, é mesmo essa analogia, está fixe. E eu acho que é isso, até porque as pessoas têm que perceber que não estão ali a falar comigo, comigo, pessoa normal. Começa, estão ali a falar com a minha personagem, a minha persona. E eu, no limite, mando-os para onde eu quiser. E eu, no limite, até posso apagar o comentário e bloqueá-los. Nunca faço isso, é muito raro só quando vão chantear as outras pessoas e chamar nomes às outras pessoas. Mas eu ganho sempre. Eles não me podem ganhar, não é? Porque mesmo que se eu estivesse a perder, podia apagar e bloqueá-los. E, portanto, é uma perda de tempo. Agora, continuem a fazer porque, se calhar, é uma rúbrica que eu vou manter nos próximos solos, no próximo espetáculo, mas pode ser uma rúbrica gira, para ficar recorrente. E, portanto, continuem que eu preciso de material. Mas só com este Salazar já tenho... Pode ter para o fim da minha carreira. Eu acho que um dia devíamos fazer um programa só sobre o Salazar. Sim. Só sobre o Salazar. Mas o pessoal que vai odiar não vai ouvir. Estás a ver? Porque é preciso ouvir uma hora. É muito chato. Mas... E o que eu peço é que sejam criativos nos insultos. Sim. Porque os insultos, invariavelmente, é... Tu homem é uma puta e tu gostas de levar no cu. 90% dos insultos são assim. Sim. É, pá, é o mesmo os insultos que me faziam e que fazem toda a gente quando se tem 10 anos, ou 12, ou 13, na escola. Até o pessoal que não... Eu responderia, não, estás errado. A minha mãe é que gosta de levar no cu e eu é que sou uma puta. Sim, é. O que eu digo sempre é, antes fosse puta, que o ordenado de professora foi uma miséria. Está a ver? Antes fosse. Tinha muito mais posses, pá. Olha, eu fui procurar alguns insultos na internet, trocas no Facebook e não sei o que. Encontrei uma outra, engraçado. Porque muitas das vezes estes insultos partem de pessoas que se precipitam, que nem sequer leem com atenção, que julgam sem ler, tudo. Então, uma das que eu gostei, há um gajo que diz, acho que este é no Facebook, ele escreve na página de uma associação e ele diz assim, fodam-se, Illuminati, vocês são a razão pela qual o mundo está todo fodido. E responde a essa associação. Meu caro, nós não somos os Illuminati, somos os Illuminate, que somos uma marca de candeeiros com lojas. E é lindo, isso é lindo. Será que não é no gozo que o gajo que foi lá no Aramon? Não, porque depois eu fui... Hã? Que o gajo que foi? Acho que não, meu. Acho que não, porque a forma como ele escreve, aliás, nota-se que... O outro que diz, quando eu morrer, quero que o meu epitafio diga, foram cometidos erros. E alguém responde, mas isso já não vinha na tua certidão de nascimento? Nada a vista. Há outra troca aqui, que há um alemão que está a falar com um tipo de ultranacionalidade e diz-lhe, quantos mundiais de futebol é que vocês ganharam? E o tipo responde-lhe, e vocês, quantas guerras mundiais é que já ganharam? Deixa-me ver se tenho aqui mais algum... Ah, esta eu gosto muito. Há uma tipa chamada Carmen, que mudou o... Diz assim, ela própria escreveu, o meu status no Facebook mudou de engaged, não é? Noiva, para... É complicado. E responde o namorado por baixo, Randy. Não, não é complicado, tu foste, foi apanhada a comer vários gajos. E acho que por agora é tudo. Um dia podemos fazer um best-off disto. Mas sim, e se falavas do pessoal nem ler tudo, eu lembro-me quando fiz o dos refugiados, que era... razões pelas quais não devemos acolher os refugiados. E obviamente que era um texto... O texto em sinera, provavelmente... Tinha eu mesma, mas depois peguei aos 10 argumentos principais e rebati-os. Mas quem lesse só o título e as gordas, pensava que eu era contra a vida dos refugiados. Sim, sim, lembro-me disso. Portanto, com o pessoal do PNR a partilhar, a pensar que eu era contra os refugiados. E o pessoal, que era da minha opinião, também não leu tudo. Ok. E houve um gajo que lá foi chamar, ah, és um nazi e pá 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 pá. E eu disse, olha, ou não leste tudo ou és atrasado mental. Sim. E ele depois, realmente fui ler e afinal tens razão, mas exige um tipo de desculpa. E eu, não, não. Eu disse, ou não leste tudo ou és atrasado mental. Estou acabado de admitir que não leste tudo. Pronto. Então eu não te chamei atrasado mental. E o gajo, ah, ok. Também gosto desta em que uma menina chamada Ash diz, desculpa, Matt. Isto é uma troca de mensagens de SMS, acho eu. Desculpa, Matt. Amo-te muito. Nunca devia ter acabado contigo. E ele diz, eu sei, eu também te amo. Queres voltar a andar? E ela, a sério? Vamos, vamos. E ele diz, não. Carmen Isabetos. E pronto. É isso. Por insultos. Acho que é tudo. A menos que tu queiras insultar alguém. Sei lá. Sei lá. Não quero insultar ninguém. Sou uma pessoa... Vou começar a fazer meditação e entrar em zen. Estou de zen. Adoro só mais esta. Eu vou meter uma foto de uma tatuagem com caracteres chineses. Está quase até meio despido e mostra assim o flanco. E há um tipo que se percebe pelo nome que deve ter ascendência chinesa e que diz... Eu não sei o que é que disseram na loja de tatuagens, mas o que está escrito nas tuas costas é mesa de piquenique. Deve haver tanta gente com cenas erradas de caracteres chineses e árabes. Mas pronto. E é aquela velha máxima que é se os chineses também têm palavras aleatórias em inglês. Ah, isso era genial. Isso era genial. Olha, ainda temos aqui tempo para falar. Ainda temos mais. Temos de falar da... Que já falámos aqui na semana passada. Da jornalista e cronista Fernanda Cássio, que escreveu um texto, que imagino que foi bastante praticado, sobre o José Sócrates, com o qual ela teve um relacionamento amoroso. Não sei se foi amoroso. Pelo menos houve troca de... Ah, amoroso sim. Deve ter um relacionamento. O que é que achaste do... Primeiro que é só dizer uma coisa, e só para chatear o facto de ela também ser uma feminista muito ativa, que é, eu pensava que ela era mais nova. Tem quantas e seis? 54 anos. Já tem 54. Está bem, está bem. Posso ter visto mal. Agora, só por causa disso, vou confirmar. Não deve ter 54. Porque está muito bem conservada para a idade. Está muito bem conservada. Enquanto... A boa vida, a boa vida paga pelos namorados, conserva. Não sabemos, não sabemos, não sabemos. Não. Alegadamente. Não, isso é... Isso é. Hã? Isso é óbvio, que ela... Que o Sócrates pagava tudo. Então, férias de 30 mil euros. Ah, nesse aspecto, sim, sim, sim. Pronto, mas isso está lá. Mas enquanto procuras a idade da Fernanda Cássio... Só para reduzir a mulher, cronista e jornalista, a uma idade e ao aspecto físico. É só para chatear. Eu vou fazer apenas uma breve síntese do que ela... Mas já vamos fazer uma breve cronologia. Houve um momento em que quando veio o público, ela teve uma relação... 54 anos. Então, olha, termos aqui o chapéu... Termos o chapéu... Realmente, quem diz que trabalhar é que envelhece. Só para chatear. Só para chatear. Olha, a história que... Nós já falámos aqui disso. A única coisa que... Ninguém tem culpa de andar com alguém que supostamente é um trafulho, é um mentiroso. Todos nós já fomos vítimas de enganos e já fomos protagonistas de enganos. Já enganámos outras pessoas. Claro que no nível dele é tão evidente que o que nós questionamos aqui é como é que uma jornalista de investigação em algum momento não... Pá, não fica pelo menos com o pulgar atrás da orelha, não é? Ainda para mais quando ela sabe que sendo jornalista e estando com um político que há ali uma série de conflitos... Que vai ser escroordinada. Que vai ser escroordinada e que há uma série de conflitos de interesse. Ou seja, não é que isso não seja possível. Claro que é possível um político ser casado com uma jornalista. Mas há conflitos de interesses que têm que ser salvaguardados. Essas pessoas têm que ter algum cuidado, não é? Mas basicamente o que aconteceu, quando isso veio a público, ela depois, a visão fez esta coisa tremenda, linda, que foi dar-lhe nove páginas para ela escrever sobre o caso, para se defender, quando devia ter, no máximo, ter sido uma entrevista. Tem que haver alguém a contestar aquilo que ela disse, mas decidiu fazer isso. E ela escreveu nove páginas e agora veio um artigo em que finalmente... Nesse artigo da visão, ela defendia-se ela própria, em que finalmente vem dizer que não é desculpável, que ele tenha mentido, que muitas vezes utiliza um insulto como forma de comunicação, já o fez em debate, já o fez em privado, questiona também o salário que ele tinha da Octa Farma, basicamente faz um resumo de tudo aquilo que nós já sabemos ao longo destes meses. E o que ela diz é que o resto ainda está por provar, tudo o que é corrupção e não fazia-lhe um político viver às custas de um empresário. Claro, pronto, sim. E que nisso ele é culpado, pelo menos eticamente, de o fazer e o resto ainda está por provar. Mas também fala do perigo da caça às bruxas e dos linchamentos públicos, que são coisas, obviamente, que nós também achamos, que as pessoas devem ser julgadas. Ela não diz nada novo. Ela não diz nada zero de novo, ou seja, basicamente ela diz que o José Sócrates... Ela diz aquilo que as pessoas todas pensam. Sim, diz aquilo que as pessoas todas pensam e que foi descrito e reescrito e dito em milhares de... faz uma espécie de uma síntese e no final, mais perto do final, diz que deveria ter havido o... também faz algumas ressalvas, começa do linchamento em praça pública, que o Partido Socialista também não se descartou do Sócrates como devia, que o fez mal, faz... diz que o Sócrates não faz um ato de contrição, mas tudo isto para quê? Porque no final, eu esperava que talvez ela fizesse um ato de contrição, dizer, olha, li mal, não cometinho uma ilegalidade, mas provavelmente fiz, como todas as pessoas fazem, uma má leitura da situação no momento. isso aqui é como... para que este artigo, quando é apenas um churrilho de repetições de coisas que já foram ditas? Portanto, não há nenhum insight novo, não há nenhuma conclusão nova. A única conclusão é ela assumir que ele é um pulha e ela não teve culpa nenhuma. Pronto, é só isso que ela faz com isso. Está bem, mas nem sequer o assume... Porque ela antes nunca tinha acusado. Está bem, mas nem sequer o faz. Ou seja, falo de uma forma convencional, de uma forma evidente. É quase a mesma coisa que eu dizer, olha, o Guilherme, pá, o Guilherme, nem imaginas, é homem, do sexo masculino, e tem barba. Ah, não posso. Já percebeu? É um bocado isso. E nós estávamos aqui, quando antes de entrarmos, estávamos-me a dizer, eu disse que, não, ela devia fazer um... devia não, mas para escrever este texto, parece, não é, que é... Pá, então fizesse um ato de contradição mais honesto, mais sincero, que eu acho que até respeitava mais e dizia, olha, não percebi na altura, fui comida, não sei o que, e agora realmente tem que assumir. Achava e tirava-lhe o chapéu, mas tu tinhas outra teoria, não era? Não, eu acho que ela devia dizer a verdade, a verdade, a meu ver, que é a verdade, que é, pá, eu até gostava dele, seja porque estava muito apaixonada por ele, seja por causa do poder dele, e estava-me a saber bem a boa vida, estava-me a saber bem a boa vida, férias de 30 mil euros, e eu agora ia estar a questionar de onde é que vem o dinheiro feito da burra, para quê? Para deixar de ter coisinhas boas. É pá, não, fui apanhado ali, entre o juízo de soldado do enamoramento e o juízo de soldado da boa vida, porque também te tolda o discernimento. É muito mais fácil o teu apaixonar-te se fores numa férias de 30 mil euros. Claro. Se fores num hotel de 5 estrelas e uma praia incrível, o apaixonou-me. Muito mais rápido, não é? E ia assumir isso. Tipo, olha, não liguei os pontos, nem sequer quis saber. Porque a questão é essa. Porque ela nunca lhe perguntou, homenzinho, então é que tu tens 30 mil euros, não te faz falta do teu ordenado, são 12 mil. 30 mil, de calhar, não é um rombo grandinho. 30 mil é o que muitas pessoas não fazem por ano. Sim, a maioria, se calhar. E ele, das duas, uma diz assim, oh, bom, muito dinheiro de família, e não sei o provavelmente rico de família, não é? E, ou ele diz, ah, isso é o é o Santos Silva que paga tudo. É lá, pronto. Também tinha, dizia, oh, queria. Então, onde anda a fazer consultoria para imensas empresas? Pá, a questão é essa. Essa conversa foi tida. Porque, se essa conversa não foi feita, há um claro fechar de olhos, não é? Como fazem as mobwives que andam com os os homens da máfia, que é, isto, não sei bem de onde é que isto vem, mas também não vou estar aqui a perguntar e é causar a chatice em casa. Portanto, houve isso, houve duas coisas, ou ela sabia perfeitamente que havia ali trafilhice e a trafilhice não era dela e ela gostava dele e estava-se a aproveitar também da boa vida. Sim. Ou ela realmente, nem sequer se questionou porque estava tão apaixonada por ele. As duas são possíveis. Acho que, provavelmente, qualquer um de nós, na mesma situação, provavelmente agiria de forma parecida, que é... Sim, imagina o contrário. Há alguém que tu gostas, que te oferece prendas de 20 e tal a 30 mil euros, ou o que seja, ou férias. E tu, ah pá. Nós aqui, apesar de sermos umas bestas, também gostamos de fazer exercícios de empatia e tentamos que as coisas, que haja uma paleta, não seja tudo preto no branco, não é? Aliás, várias vezes nos oposemos a isso, que é, imaginamos o contrário. E é alguém com o qual muitas das visões, principalmente mais feministas, radicais, eu, pelo menos, não me revejo. Portanto, não é alguém que eu acho que deva ser defendido e que eu simpatizo muito. Mas imagina o contrário. Concordo com algumas coisas que ela disse. Imagina agora que havia uma, se calhar política diferente, mas havia uma atriz, uma atriz qualquer, conhecida, rica, poderosa, começava a sair contigo, não é? E que te dizia, claro que é diferente de ser um político, mas pronto, e que te dizia, olha, Guilherme, quero ir um mês para a Indonésia, e te dizia, não tenho dinheiro, não sei o que, mas eu pago-te, obviamente, se fosse o contrário. Se tu tivesse esse dinheiro também não pagarias a mim? Não querias que eu fosse? Não, não pagaria. Portanto, tem charme, é conhecido, tem uma série de características, como teria o Sócrates, que são suscetivas de tu sentir-lhe atrito por ela. E, portanto, irias. E, se calhar, poderias achar, porque ela estava envolvida num escândalo, qualquer isto e aquilo. Portanto, a única coisa que eu quero dizer é, é possível que ela não estivesse, pelo menos na altura, ciente de tudo. Sim, sim, sim. No entanto, há outra coisa que é, não é uma garota. Pois, o facto de saber que ela tem 54 anos. Sim, não é uma garota. E quando tu chegas, ou seja, eu tenho 41, como ela, sou jornalista, ou fui, escrevi para os jornais, ou seja, dei-me com muitas pessoas, ela tem em cima de mim mais de 300 anos de experiência. Portanto, não é uma miúda que veio das berças e que chegou agora a Lisboa e que está deslumbrada porque a levaram ao Eurofestival, não é? Portanto, já viveu muita coisa. A única, é só isso que eu não vejo como uma, é o contrário de uma circunstância, normalmente há circunstância atenuante, não é? Sim. Quando um crimeista é o contrário, que é uma circunstância agravante. Tudo bem, isso pode ter acontecido, podias estar um bocado aliada, mas, porra, tu és uma jornalista de investigação que estás a lidar com o primeiro-ministro que já é suspeito de muitas coisas há muito tempo, percebes? É a única coisa que eu... Eu aí, a única atenuante que eu acho é que alguém com 50 apaixonado ou com 40 e tal que ela teria apaixonado ou alguém com 20, muitas vezes comete os mesmos erros e tem a mesma sequência. Sim, mas já não... Mas já... Pronto. E tudo depende se ele também era muito bom na cama ou não, que isso às vezes todo é desjuízo. Ou será que quando ela dizia, oh amor, vamos para a cama e ela dizia, estou doente, estou doente, não me posso hoje, estou doente. O que é que tu queres? Isso é um buraco. Isso é um buraco. Buraco és tu. Buraco és tu. E então... Pá, é complicado porque lá está, acho que pode acontecer... Agora a questão é, se um amigo meu começa, aparece de Porsche, dois para amanhã, eu vou perguntar ao puto, de onde é que veio o Porsche? Ah, é, andando aí a fazer uns pescados. Desconfio, estás a ver? Vou logo desconfiar. Claro. Porque ele trafica droga ou alguma coisa assim do género. E essa, não ter a vida, essa desconfiança, está bem que uma relação de amizade é mais honesta sempre quase do que uma relação amorosa. E quando tu deixas de ser político, os políticos enriquecem muitas vezes de forma legítima no sentido em que são convidados, por exemplo, para fazer palestras que custam 20 mil euros, para ser consultores de empresas. É promiscuidade toda. Claro que há uma série de promiscuidade, mas que algumas coisas são legais. Porque imagina, se não houver uma lei de incompatibilidade que tu, que tens um cargo público, possas ser consultor. Legalmente, sim. Há algumas. Eticamente são duvidosas, não é? Eu acho que aqui a única coisa que prejudica, acho que nós já falámos sobre isso, é devido às causas que ela defende tão regimentemente, não é? Sim, claro, claro. Tão acérrima, que é a independência da mulher e depois tens uma mulher de 45 anos a viver à pala do marido milionário que nem sabe porquê que é milionário. É isso que eu quero dizer. Isso prejudica a imagem dela. Mas não parece que ela esteja muito importada, porque as coisas que ela escreve, ou seja, há um certo... Não é que me irrita, mas no estudo, seja no artigo da visão, seja nesta teoria, que é essa incoerência entre as tais posições que ela tem, duras, beligerantes, não é? Ela é radical em relação a tudo. Pronto. Mas isto ela está a querer que toda a gente perceba. E depois a cara de pau nisto, que é uma certa descreimento, é um bocado... É, pá... Queria dizer mais alguma coisa, mas que assim, olha... Isto eu falo sem grande conhecimento, claro, não deve ter lido 90% das coisas que ela escreve. Mas já li algumas coisas. Mas já li algumas coisas, umas concordo, outras não. Porque eu já sei o que eu ia dizer, que é... Há uma palavra em inglês, que eu não encontrei uma palavra para traduzir bem em português, que é self-righteousness. Que é basicamente aquele sentido de que tu estás certo e o mostras, tipo... É um moralismo. É uma superioridade moral, digamos assim, não é? Mas esse self-righteousness, que já é lamentável, porque tu deves ter alguma humildade, torna-se mais lamentável quando as tuas ações não coincidem com essa tua posição. E isto, neste caso dela, acontece um bocadinho, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é isso. Ela é tão inclemente e é tão dura com uma série de coisas, mas depois não aplica a mesma bitola neste comportamento que ela teve. Ou nesta história, no comportamento não, mas nesta história. Pois, na história. Sim. Olha... Eu gostava de ver honestidade, pá. Gostava de ver frontalidade nestas cenas, que é... E há... Pagaram umas férias e o quê? Vocês não iam lá também? Sim. Não iam? Só que... Mas jogassem umas férias e convidassem para 30 mil euros, vocês diziam que não, só porque não saíam a certeza de onde é que vinha aquele dinheiro. Ah, lixem-se. Claro que iam. Deixem-se a hipócritas. Sim, mas isso depois não bate certo com a personagem que ela criou para... Pois, o problema é esse. O problema é esse. Esse é o problema. É quando tu apregoas a moralidade aos quatro ventos e depois tens este aço de vidro. Mas todos temos. Há uma coisa que ela tem em comum com o Sócrates, que é um ego claramente exagerado em relação... Só que ias dizer o nariz grande. Às suas competências. Às suas competências. Ou seja, todos nós temos um desfazamento entre o nosso ego e aquilo que realmente somos. Mas há casos que começa a ser patológico e assustador. Sim, é pá, também quando estás tão exposto e lá está. Que é, com isto, toda a tua imagem que tu tens vindo a construir e todas as causas pelas quais lutas podem ficar prejudicadas. Claro, claro. E isso deve ser tramado de gerir e... E depois, às vezes, é que é de gerir bem. Porque é assim, isto deve haver tanto mais merda aqui por trás desta história toda. Tanta gente que está caladinha. Tanta gente que está a falar. Ah, mas isso é interessante porque o Sócrates já veio falar de vingança. Pois. E das cutas que ele teve acesso no processo e que estão lá outros gajos a falar. É a questão é essa. E o gajo tem todo o ar que te faz a folha. Pois. E esta desmarcação do PS, depois da Câncio, depois de mais não sei o que... É porque vem alguma coisa. É porque se calhar vem alguma coisa. É capaz. É capaz, é capaz. E pá, isto deve haver tanta gente aqui metida. Muito bom. Pois agora se calhar vai ser um verão daqueles com notícias fixos. Não sei. Já não vai haver reportagens de Fidental na praia. Não. Espero é que seja antes ou depois do Mundial, que eu tenho que me concentrar durante esse mês do Mundial. Sim, sim. Não podem estar a roubar. Tem que ver o Roménio e a Nigéria. Mas a ser é nessa altura. O pessoal está meio bem distraído e tal. Pois, pois. Depende, não. Mas o Sócrates que me der cá fora não quer isso. Quer que seja, talvez, na ranteria. Mas, olha, vamos avançar... Levamos quanto tempo? É que hoje tem que ser um bocadinho... Uma hora e sete. Então, nos últimos dez minutinhos finais, várias coisas curtas. Um, parabenizar. Nós gostamos muito de parabenizar aqui. Não gostamos só de dizer mal, não? Nós gostamos também de dar... João Sousa ganha o Estrela Lupa. Ah, sim. Então, pois, e tal. Eu já sabia. Eu fiz de propósito. Não, por acaso, gosto de ténis. Eu gosto de ténis. Eu gosto de ténis. Já fiz, mas era tipo o meu pai em Monsanto. Não havia capo professor. Acho que não fiz. Fiz, disse joga-se. Joguei, treinei. Mas era eu. Iamos para lá, pronto. Só. Porque eu ainda quis até ver aulas. E depois, ver os preços, já percebi. Ok, já sei porque é que é só um certo tipo de pessoa privilegiada que treina ténis. Porque eu tenho que ir para o futebol da Braca se quiser treinar. Eu gosto como desporto. Acho que é giro. Eu gosto de ver na televisão. Gosto de ver tipo a final de rola em arroa. Já gostei muito mais de ver do que hoje em dia. Mas é um desporto um bocadinho de... Ai, eu vou a estrela open. Passou a ser uma cena. Uma cena de moda e não uma cena de desporto. Estava a falar da parte desportiva. Para amenizar o futebol clube do Porto, foi campeão nacional. Verdade, sim senhor. E pronto, não há mais nada sobre isso. Não há mais nada. Pô, né que é? 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 Ter acabado a 0 a 0 é uma boa metáfora. 0 a 0 ou igual? Eu agora nem sei. Eu nem sei porque nem vi. Acho que foi 0 a 0. Não interessa. Independente de onde foi um empate. Não sei. Portanto, é uma boa metáfora para a época do Benfica e do Sporting. Não, é que se foi 0 a 0 o Sporting ficou à frente. Se foi um igual o Benfica ficou à frente. Ah, é? Por causa do... Isso é. É. Mas acho que estava uma igualdade pontual? Estavam. É pá. Mas eu acho que por acaso acho que ficou. Já não me lembro, eu estava um bocado nesse dia. Então se for 1 a 1 ficou o Benfica à frente, é isso? Ficou, pronto, e na falta do último jogo. Mas pronto, seguindo quantas vezes aí... Não, ficou 0 a 0. Então vai até o Sporting. Então o Benfica não vai à Liga dos Campeões. Falta o último jogo. Falta o último jogo. Tem, mas não vai. O Sporting não vai perder, não é? Não sei, é no Marítimo. Nos Barrachos, contra o Marítimo. E o Benfica joga em casa. Portanto, o Sporting ganha ainda nos Barrachos. Se bem que é o último jogo. O Marítimo já não tem nada a aprovar, mas... É pá, agora eu não a Liga muito sem futebol. Mas pensar que ficar atrás do Sporting este ano não me agrada, é isso? Mas foi, porque o Sporting tinha empatado um igual lá. Portanto, o 0 a 0 K era o único resultado que não interessava ao Benfica, dos empates. Muito bem. E que mais? Ah, e para terminar, já há algum tempo que não fazemos coisas que nos fazem comichão? Vamos isso. Só falámos só sobre mil coisas que nos fazem comichão durante este episódio. Então vamos lá ao slogan. Ao slogan não. Ao slogan. Ao slow. Ao jingle. Ah, morre! Diabo! Quero que você se foda, seu filho de uma... Coisas que nos fazem comichão. Pessoas que fazem barulhinhos a comer. E que toda a gente faz barulhos a comer. Toda. Inclusive a nós. Mas é muito irritante. E então eu descobri que uma grande percentagem da população sofre, numa escala baixa, de uma coisa chamada... Onde é que isso está? Chamada misofonia. Que é mesmo o que... E aliás, há estudos... É nojo, barulhinhos. Sim, barulhinhos de pessoas a comer. Ah, específica pessoas a comer isso? Pessoas a comer. Exatamente. Isso foi aquele... Eu acho que isso inclui. Não estão a comer, mas parece que estão a comer. E que depois eles fizeram testes com barulhos que consideram agradáveis, como a chuva. Então, se estás a ver que é um barulho que tu consideras agradável, ou o som do mar, o teu cérebro acende-se, por assim dizer, uma linguagem neurológica bastante sofisticada, acende-se numa parte. Se for esses barulhos, acende-se outra parte, que está ligada com a irritação. E isso acontece. Às vezes, por exemplo, quando tu... Já falei disso, mas porque costumi trabalhar com um café de manhã, normalmente uso fones. Mas, por exemplo, nesse dia não meti logo fones. E há uma coisa especial que me irrita, que é pessoas, um, a chupar os dedos. Porque cai alguma coisa depois de dedo e fazem... Estás a ver? Você quer ir a chupar mesmo, tipo... E outro, a rapar as cenas. Tipo, imagina, há um iogurte, já não há quase iogurte nenhum e estás a ouvir aquilo. Aquilo do talheiro. E no... Se for um pacote de sumo, estou a... Sim. E isso deixa-me bastante irritado. Depois tento fazer um exercício de não irritar-me, porque dizes, pá, não faz... Não faz sentido. Mas é uma coisa muito visceral. É uma coisa que deve ser lá de trás, meu. Tipo, do macaco que já fomos, não é? Sim. Se calhar até há uma questão evolutiva, não sei. Não sei se existe. Mas todos nós sofremos em alguma medida disto. E eu lembro-me que eu e os meus irmãos, pá, nos odiávamos por causa destes barulhos. Não é? Tipo, cada um tinha a sua cena, tinha a sua maneira de comer. Então, eu lembro-me se, por acaso, um de nós não estava na sala. Nós tínhamos uma salinha para ver televisão, porque como o pai sabe, obviamente, fechava os macacos dentro de uma sala, porque senão o destruiriam o resto da casa. E se vinha um gajo que vinha almoçar mais tarde ou trazia o lanche e começava a comer, pá, os que não estavam a comer ficavam profundamente irritados. Porque, imagina, me queriam ver uma série e, de repente, estava um deles a comer uma carcaça, tipo, ou cereais. Sim. Ou tanta farida. Portanto, mas quando eu próprio já devo ter feito barulho a comer, certamente, sabes? Por acaso, isso não me faz muita impressão, acho eu. Faz-me impressão se a pessoa tiver a comer de boca aberta. Aquele barulho... Além de que não tens que ver o bolo alimentar da pessoa. Isso irrita-me mesmo. Isso irrita-me mesmo e já aconteceu em festas de anos, se calhar em pessoas à frente que eu nem sequer conheço, a comerem assim e eu ter que mudar de lugar. Ter que mudar de lugar porque estava a ficar generalmente irritado. Porquê que não dizes à pessoa... Porque não conhecia. Se fosse um amigo meu ou coisa... Oh, puto, fecha a boca. Ninguém quer ver isso. Agora, alguém que eu não conheço, não quer estar a ser indelicado. Mas já o viste se fosse... Se quando ele é que está a ser... Claro, exatamente. Se as pessoas não fossem tão sensíveis e tu dissesse, olha, desculpa, pá, não te quero melindrar, mas... Mas és mojento. Mas o facto de comer... Não, não te dá. És mojento. És uma merda pessoa. Basta, vai para casa. Vai, come em casa e depois... Acho que é que se calhar assim não funcionava. Não, porque também não há nenhuma razão, se o que vires bem, para nós ficarmos melindrados com isso. Porque é que comer de boca aberta foi considerado que não é... É pá, porque é uma coisa... Mas é porque foi conjeto... Acho que os homens das cavernas tinham esse problema. Ou, por favor, não comas o veado de boca aberta. Portanto, também faz um bocadinho de confusão. Mas pronto, uma coisa que me irrita, então, a mim. Isso... Mas o barulho normal de comer, as pessoas... Há questões culturais. Por exemplo, na China, se tu estás a comer um daqueles noodles com caldo, e não sei o quê, tu sorves. E ninguém leva a mal o que tu tens a sorver. É a forma de comeres aquilo. Se for sorver uma coisa aqui, já não é tão bem feito. Eu lembro do meu avô a sorver a sopa. O meu avô, ainda por cima, até deu origem a um sketch. Que era o Jogos Sem Fronteiras do Parkinson. O meu avô, desde muito novo... Deu-me lembrar dele, não é? Tremia muito. Então, a comer a sopa... Isto é o teu? Meu Deus, isto é... O que é que foi isso? Deve ser um... Que espécie de toque é esse? Não é, toque. Isto deve ser um evento qualquer, um do calendário. Então, ele agarrava na sopa, e ele, como tremia muito, a colher de sopa chegava à boca dele, já quase sem nada. Só como eu tinha ele... E era horas a comer a sopa naquilo. Tipo, se fosse aquela sopa de letras, eu só conseguia fazer palavras com uma sílaba. Só dava. Certeza. E isso irritava-me um bocado quando era... Irrita-me o ressonar. Isso, para mim, torna-me quase homicida. Eu acho que se ao rever alguma vez, alguma situação em que eu mate alguém, porque estou fora de mim, é alguém que esteja a ressonar ao meu lado. Aconteceu uma vez. Estava a fazer um documentário no País Basco, e meter-me com um tipo... Se não havia... Quis matar o gajo, e no dia seguinte disse ao produtor, pá, tu tens que meter no outro quarto, que isto não vou conseguir, que não consigo. É, fico mesmo passado. Aliás, porque quando tu estás a dormir e és acordado, tu estás muito mais suscetível e vulnerável a seres uma má pessoa. Eu nem é acordado. Eu estou a tentar dormir e não consigo. Mas quando não consegues... Ou seja... Sim, sim. É tortura de sono. Sim. tens ali uma tortura de sono, que a outra pessoa te está a impor. Eu lembro-me quando... Era mais o meu pai que ressonava, não é? Era a pessoa com quem eu lidava mais. Às vezes, quando íamos para a guarda ou assim, dormíamos todos no mesmo quarto, e eu ia-me sempre munido de almofadas, porque o meu pai mal começava a ressonar, eu tinha que lhe mandar almofadas à cabeça. E passava mesmo. Mas isso também foi naquela altura que ele teve aquele problema do bagaço, não é? Também. Depois, portanto, foi operado e ressonava menos. De resto, pronto, as pessoas normalmente se ressonar, se a minha namorada ressonar um bocado, como eu estou ali ao lado, dou-lhe um toque. Logo uma putulada nas costelas, naquela... Sim, logo. Ficar com o nó do negro no dia seguinte. Não, uma metal almofada suavemente sobre a cara dela e... Shhh... Deixa eu tirar a cara da voz. Exatamente. Olha, partilhem. Uma coisa que me irrita. Espera, Jac, agora... A sério? Uma coisa que me irrita. Uma coisa que me irrita. Não sei se até já falei, é possível, porque é uma coisa que me irrita bastante. Pessoas que falam alto ao telemóvel na rua. Ah, também. É verdade, é verdade. Irrita-me. Ou em sítios fechados. Tipo, estou num restaurante e veste-se de levantarem. Sim, sim, sim. Quando eu digo na rua, fora de casa. No autocarro. Sim, no autocarro. Irrita-me sempre. Primeiro, são sempre conversas de merda. Não interessam. Não é uma conversa... Olha, sabias que o físico quântico descobriu uma nova... O entanglement dos fotões e não sei o quê? E olha, sim, senhor. Estou interessado em saber. Nunca é. Tipo, a porca dá cátia, e andou lá com o não sei o quê. Então não é que o senhorio foi lá e disse que me tirava a chave? Me tirava a chave se eu não pagasse. E pronto, isso irrita-me. Vejam lá isso. Portanto, tentem não falar alto enquanto comem de boca aberta. Eu percebo qual é o fenómeno, que é que está muito barulho e tu não estás a ouvir bem, então tu falas mais alto para outra pessoa a ouvir bem. Só que outra pessoa está a ouvir bem. Só que se escuta uma coisa. Se tu chegaste a essa conclusão sozinho e possivelmente não tens esse comportamento, é possível que a grande parte da humanidade também consiga chegar a essa conclusão porque não estamos aqui a falar de física quântica, não é? Mas para a maioria dos símios, que é os humanos, simples, simples. Física de ondas é a física quântica. É, não é? Tipo, comportar-se... Não é que nós sejamos moralmente superiores à maioria das pessoas, mas somos. Mas somos. Como é que dizia o Carlin? Imagina, vê o... The average people, não é? A pessoa mediana que é burra. Agora imagina que metade das pessoas são mais burras que essa. E que tu pensas isso? Já. É tremado, é tremado. Olha, partilhem, estamos nos locais habituais, o nosso Facebook lá vai andando, as pessoas têm participado, vamos tentar responder a mensagens. Tem havido algumas pessoas que querem que nós façamos o tal podcast ao vivo? Podcast ao vivo, sim. Vamos tratar disso. Temos alguns pedidos para Lisboa e Porto. Vamos começar a ter mais convidados mesmo. Para a semana devemos ter um. Devemos ter uma. Para a outra talvez também. Sim. Quem sabe? É possível. Também está de pé a questão de trazermos um ouvinte. Há apenas uma nota que eu quero fazer. Dó. Hã? Dó. Tem dó de mim, tem dó, porque o Guilherme, na semana passada, mandou-me um print screen de uma troca de mensagens, ou não sei se foi no Instagram, ou não sei o quê. Alguém me mandou uma mensagem no Instagram. A dizer, ah, pensei que o Hugo tinha voz de gordo. Não, não. O Hugo tem voz de gordo. Pensei que ele era gordo. Ah, exatamente. Exatamente. E, eu não sei o que dizer isto. Mas também recebeste outra, a dizer que eras gato. Ah. Eu recebi outra a dizer que tu eras gato. Quer dizer, eu é que recebo as tuas ofensas, os teus elogios e tenho que passar para ti. Mas a questão é, que eu sou gato parece-me uma evidência. Agora, que eu tenho voz de gordo, nunca ninguém me tinha dito. Não. Não é assim. E a questão é, o que é que é voz de gordo? Eu, por acaso, voz de gordo é sempre aquele que arfa entre frases, não é? Lá estamos aí. E que acaba aqui no caso, não é? Não sei. Eu não tenho voz de gordo, acho. Não sei. Mas pronto, também estou sempre com certeza. O ouvinte é que tem. Não, a questão é, como é que ele define voz de gordo? O que é que é uma voz de gordo? Eu acho que tem exemplo. como tens uma voz bonita, no ponto de vista dele, coitado, e o que se pensava antes, que é, os que têm a voz bonita e são gordos, vão para a rádio. Têm cara de rádio. Mas, por exemplo, eu posso, eu tive-me a tentar, porque isto ocupou-me muito tempo da minha vida, não é? Há vários gordos com vozes incríveis. O John Goodman, o ator, tem uma voz ótima. O outro gajo que morreu, o Bellucci, tinha uma voz ótima, o comediante. Tinha uma voz quase de, o Joe Cocker, que é gordo e tem uma boa voz. Até o Meat Love. É, tu não estás a dizer voz de gordo, estás a dizer voz de bêbado. Voz de salpé, bagaça e fumar charuto. Mas eles eram gordos. Mas tem aquela voz. Não sei, se alguém souber o que é que é voz de gordo, por favor. Sempre um malheiro, não é? Fala assim, não é uma voz, é uma voz que dá para fazer trailers, não é? Dá para fazer, e agora, como voz. Mas não é uma voz bonita. Não. Mas é voz de trailer. Mas pronto, é isso, é isso, voz de gordo. É isso. Partilhem, já agora 18 de maio, Coimbra, evento solidário, 19, peso da régua, stand-up, e 26, colisor do Porto, stand-up, não é stand-up, é storytelling, aparece, olha, vai estar lá uma personagem da Casa de Papel. Vou atuar com o Arturito, da Casa de Papel. Tudo isto, no entanto, são aparições de Nossa Senhora de Fátima. Sim, Nossa Senhora vai aparecer. O próximo episódio é, é um pouco depois das aparições, não é? Até fizemos um especial, não é, já? Já, mas todos os anos, não, dia 13 deve ser o quê? Dia 13 é domingo, não é, pai? Então bora. Então bom, tenho que pensar o que é que vou fazer, tenho que fazer um especial. Fátima? Sim, acho que vou pegar no carro e atropelar para ir com uma GoPro, só para ver. Se Deus deixar, é vontade de Deus. Exatamente, é vontade de Deus. É o que eu tenho a dizer. É vontade de Deus. É isso. Então pronto, até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais o episódio Sem Barbas de Língua. Não se esqueçam de subscrever da vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua arroba gmail.com Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido. Com todo o respeito. E portanto, eu não vou continuar a entrevista. Obrigado.